Não instalar um sistema fotovoltaico com uma empresa qualificada. Isso é dor de cabeça para você, é dor de cabeça para o seu cliente, é dor de cabeça para todo mundo. Existem inúmeras empresas instaladoras de sistemas fotovoltaicos no Brasil. Se você entrar no Google e procurar a empresa que instala sistema fotovoltaico, vão aparecer inúmeras empresas. Mas e aí? Como saber se essa empresa é qualificada ou não? Como saber que essa empresa possui uma equipe por trás e ela não é formada por um homem só? Para você poder fazer as suas compras e atender os seus clientes da melhor maneira possível, com tranquilidade, sabendo que quem está instalando o sistema fotovoltaico lá para o seu cliente é uma boa empresa, o nosso conselho é você fazer isso através da plataforma da UQ Inegia. Por aqui, pessoal, nós sempre, antes das empresas parceiras se cadastrarem aqui na nossa plataforma, nós temos alguns itens que a gente faz uma avaliação para poder realmente garantir que aquelas empresas que estão na nossa rede são empresas qualificadas, são empresas que possuem equipe por trás, que possuem engenheiros eletricistas por trás, que realmente vão conseguir trazer e instalar boas soluções para cada um dos nossos clientes, tá? Então, olha só, nós temos aí alguns danos que a gente pode cometer se a gente não fizer a instalação com uma boa empresa. Prejuízo com equipamento. Não adianta nada o cara, o seu cliente, comprar o melhor kit fotovoltaico possível se a empresa que vai fazer a instalação não é qualificada. Você vai ter um bom sistema fotovoltaico sob o seu poder, né, se você comprou, mas a instalação será de péssima qualidade. Isso pode ocasionar vários tipos de problemas aí para a sua casa, aí para a sua empresa, que a gente não deseja isso para ninguém. Além de prejuízos com equipamentos, já até adiantei, prejuízos com residência, telha furada, telha quebrada, vazamento, goteiras, isso tudo pode acontecer com a instalação do sistema fotovoltaico. Se o pessoal vai subir no telhado para instalar módulos, eles podem quebrar telhas, né, pessoal? Isso acontece. Bom, o que deve ser feito? Substituir essas telhas para evitar qualquer tipo de vazamento lá na casa ou até mesmo na empresa do seu cliente, tá? Então, fazer a instalação com a empresa qualificada é garantir que o cliente está com um bom equipamento em mãos e agora ele vai ter uma boa instalação em mãos, tá? E além disso, ao invés de reduzir as despesas, essas despesas vão aumentar, tá? Elas vão aumentar por quê? Se você instala o sistema fotovoltaico com uma empresa que não é qualificada, o processo de homologação pode agarrar, por exemplo, que o seu cliente, ao invés de sair da conta de luz, a homologação não é feita e ele passa a apagar o sistema fotovoltaico e continua a apagar a conta de luz. Isso é uma coisa que a gente não quer para nenhum cliente, nem inimigo nosso, e dirá para cliente, né, pessoal? Então, a recomendação nossa é sempre faça a instalação de um bom sistema fotovoltaico através de uma boa empresa de instalação, uma boa equipe integradora. Não faça com qualquer uma empresa que pode ser o barato que sai caro, tá? Fique de olho e sempre faça isso com empresa qualificada. Então, para a gente poder fechar, né, para a gente resumir esse erro aí, ó, o melhor investimento pode se tornar o pior de todos se você não fizer isso através de uma empresa qualificada. Evite o barato que pode sair caro, tá? E sistema fotovoltaico não é tudo igual. Empresa que instala sistema fotovoltaico também não é tudo igual, tá, pessoal? Existe empresa aí que instala sistema fotovoltaico formada de um homem só, enquanto existem empresas que instalam sistemas fotovoltaicos formada por uma equipe técnica bem estruturada que vai conseguir te dar um apoio a qualquer tipo de problema que você possua. Bacana? Então, fique de olho e, além de comprar um bom sistema que vai atender necessidade e o interesse dos seus clientes, também instale com uma empresa qualificada. Beleza? Beleza! Beleza! Obrigado.